Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre eFootball 2023, tá rapaziada? Vamos falar sobre a nova atualização que vai sair nesse mês de fevereiro, tá? Então vou passar pra vocês todas as novidades e melhorias que devem ser feitas junto a elas. Também devem ter algumas novidades adicionais que ainda não sabemos, que eu pretendo trazer também em futuro vídeo. Então se você quer saber todas essas informações, tanto do eFootball23, quanto do 24, quanto do UFL, quanto do EAFC24, Inclusive ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando todas as novidades que temos até o momento do novo jogo da EA Sports. Dá lá uma olhada, tá rapaziada? O vídeo já tá lá no canal. Também se inscreve aqui também pra não perder nenhuma informação sobre todos esses jogos que eu acabei de mencionar pra vocês. Lembrando também, rapaziada, estou preparando um campeonato de eFootball gratuito valendo premiações em dinheiro. Então se você é bom no eFootball, tá rapaziada? Tanto mobile quanto de consoles, o torneio é gratuito. É lá na nossa plataforma de lives, então se você quiser participar, cara, você só precisa vir aqui no link da descrição, Baixar por esse link que eu estou disponibilizando pra vocês aqui no primeiro comentário e também no primeiro link da descrição. Me seguir por lá, que eu já vou passar os dias pra vocês em breve de quando esses campeonatos estarão rolando, beleza? Então cara, você é bom no PES, é bom no eFootball online, no console, nos mobiles, baixe aqui e não perde sua oportunidade, fechou? Não será apenas esse campeonato que nós iremos organizar por lá, mas esse será o primeiro, fechou? Então eu gostaria muito da participação de todos vocês. E vamos lá, rapaziada, vamos sem perder tempo, vamos falar de eFootball 2023, né cara? Que, querido ou não, a galera ainda tem muita expectativa em melhoras do jogo, porque é um jogo que ainda está agradando, por incrível que pareça, pra algumas pessoas está agradando muitas pessoas, tá? Está agradando algumas pessoas, principalmente pelo fato do jogo ser free to play. Então a galera pelo menos pensa que o jogo não está maravilhoso, isso eu tenho certeza que 99% das pessoas concordam comigo, mas pelo menos o mínimo ele está fazendo, né cara? Só que o problema é que o mínimo que a economia promete nem isso, ela entrega. Tanto que, como eu falei pra vocês, conteúdos que já foram prometidos por eles, infelizmente nenhum ainda está presente no jogo, né cara? Tanto o Master League, que já era pra ter chegado nessa altura do campeonato, pelo menos de quando o jogo saiu inicialmente, tá? Essa altura do campeonato já era pra gente já ter tudo, o Master League e os times, que era pra chegar inicialmente, mano, tipo uns 4 meses depois do lançamento, já faz praticamente um ano e meio que o jogo saiu oficialmente e ainda não chegou. Mas será que vai chegar na atualização desse mês, Manoel? Mas será que os times, os 600 times que eles prometeram, o modo edição e o modo crossplay vai chegar esse mês de fevereiro, rapaziada? Vamos entender nesse vídeo aqui, porque sim, teremos mais uma atualização. E conforme eu já falei pra vocês algumas vezes, esses conteúdos que eu acabei de mencionar pra vocês, já era pra ter chegado em dezembro, cara. Em dezembro já tinha sido prometido por eles, eles não, vamos dizer, que não cumpriram o que foi prometido por eles até então e não falaram absolutamente nada sobre isso, ou seja, eles não pediram desculpas, que nem eles sempre fazem, e não deram uma nova data, né cara? Eles falaram que iria sair em dezembro, não saiu em dezembro, e a cada mês que passa, a cada atualização que vem, a gente tem essa esperança de chegar, né cara? É algo bizarro, né mano? A gente tem que ficar esperando tanto tempo por um conteúdo tão simples, né cara? Que é os times, que é algo que tipo, um jogo de futebol sem os times não é um jogo de futebol, tá ligado? E a gente tá esperando por esses conteúdos, porque esse é o tipo de conteúdo que vai abrir os conteúdos offline, ou seja, vai chegar os times pra depois poder chegar a Master League e assim posteriormente chegar alguns conteúdos adicionais, né cara? Bom, o que sabemos dessa atualização, mano? É porque já sabemos de fato que vai sair esse mês. A atualização, rapaziada, vai sair no próximo dia 16 de fevereiro, fechou? Dia 16 de fevereiro, é claro, desse mês, já hoje é dia 1º, então daqui a um pouco mais de duas semanas, essa daqui é as duas quintas-feiras ou três, vocês já contarem a dessa semana, de amanhã, e estará chegando a atualização, o update 2.4. É claro que a gente espera o update já 3.0 desde o mês passado, né cara? Que esse é o update que deveria vir com a nova season, né cara? Mas não aconteceu. Era pra ter vindo esse update com a nova season e posteriormente colocaram todos esses conteúdos que eu acabei de mencionar pra vocês no começo do vídeo. Mas será que chegará algum desses conteúdos, rapaziada? Bom, o que sabemos de conteúdo... Cara, porque o que parece, cara, essa atualização não terá apenas conteúdo nacional, mas também terá conteúdo do jogo que será retirado. Ou seja, vai ter sim, gente, que depois do que eu vou falar pra vocês vai preferir nem sequer baixar essa atualização, né cara? Porque é bizarro, quando eu me colocar na atualização pra colocar conteúdo, não, pra tirar. Porque o que terá será uma retirada das seleções do modo amistoso, cara. Ou seja, as seleções que estão lá disponíveis, que foram colocadas em conjunto, a Copa do Mundo, que já acabou, já tem alguns meses, né cara? Eles não colocaram o modo Copa, que nem a gente achava que iria acontecer no modo Copa pra gente se divertir. Eles só colocaram as seleções lá no modo partida rápida e só isso, tá ligado? Tanto que pra mim não fede nem cheiro porque eu nem sequer joguei com essas seleções, né cara? Porque eu não tenho o que fazer, né rapaziada? E sim, essas mesmas seleções serão retiradas na próxima atualização. Qual o sentido, né cara? Já não tem nada dentro do jogo e o pouco que tem eles vão retirar com uma atualização, né cara? Sim, as seleções deixarão o jogo, não tem motivo pra isso acontecer, já que o PS sempre teve seleções em época de Copa, em época de Euro, em época de Copa América, em época que não tinha torneio, nenhum de seleções teve. Sempre teve as seleções lá presentes, mas a Konami vai tirar, né cara? É isso que a Konami faz, né rapaziada? Além de tirar as seleções, também terão algumas atualizações dos uniformes da atual temporada, tá rapaziada? Atualizações dos uniformes que ainda não estão atualizados. Mas é claro, como você sabe, a maioria dos times europeus que já estão presentes no jogo já tem os uniformes da nova temporada, já que a temporada já começou no meio da temporada do ano passado, né cara? Mas os novos uniformes brasileiros que estão sendo anunciados agora, principalmente do Flamengo, que deve chegar, o do Palmeiras não tem, o Palmeiras é licenciado, tá rapaziada? Mas alguns times que estão licenciados dentro do jogo, que já tiveram seus novos uniformes sendo anunciados, devem chegar já nessa próxima atualização, tá rapaziada? A atualização de alguns uniformes BRs e também alguns elencos BRs também serão atualizados, conforme eu já falei pra vocês nos últimos vídeos aqui do canal, esse mês sim teremos a atualização de times BRs e também de alguns uniformes brasileiros. É claro, eu falando que vai ter a atualização dos times BRs, não quer dizer que chegarão todos os times BRs, tá rapaziada? Não confundam as coisas. A atualização dos times que já estão lá presentes, como São Paulo, como Flamengo, Corinthians e só isso, beleza? E mano, o jogo também deve ter um patch com ajustes corretivos de gameplay e jogabilidade, que nem sempre costuma acontecer, tá rapaziada? Aquele patchzinho que, mano, algumas pessoas percebem mudanças, outras não percebem, não entendo como é que funciona isso, algumas pessoas entram no jogo, jogam, falam que o jogo tá muito melhor, outros falam que tá pior, outros falam que não sentiu diferença nenhuma, eu não sei, mas pra mim é muito mais um efeito placebo, né cara? Pra mim eles colocam bem poucas modificações e tem gente, sei lá, que entra com a esperança de ter realmente muitas novidades e acaba se iludindo com o pouco que teve, né cara? E mano, aparentemente que sabemos que chegará é isso, tá rapaziada? Eu sinceramente acho que só vai chegar isso, tá? Pra essa atualização do dia 16, eu acho que não vai chegar nenhum conteúdo adicional, tá? Então fora o que eu falei pra vocês, da retirada da seleção, não vai chegar quase nada, só atualização dos elencos brasileiros, tá? E talvez também cheguem algumas atualizações dos elencos que... Das transferências que foram feitas agora, como o Enzo Fernandes chegando no Chels, o Chels não tem, né cara? Mas das poucas equipes que tem lá, por exemplo, o Sabitzer, que foi anunciado pelo Mystery United, que pode chegar, pode ser que chegue também, tá? Então é esse tipo de conteúdo que eu me refiro que deve chegar nessa atualização, tá rapaziada? É claro que não esperem muitas coisas adicionais, fora isso que eu falei pra vocês, sobre times, sobre a chegada dos times, não temos informações, mas não deve chegar, modo de edição também não temos informações, mas não deve chegar, porque se fosse pra chegar a gente já teria alguma pista de que isso fosse acontecer, né? Mas não tem nada falando sobre isso, nenhum lugar, nenhuma das fontes estão mencionando a possibilidade desses conteúdos chegarem, tá rapaziada? Por isso que eu acho que não vai acontecer. Além do mais é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá rapaziada? apesar das poucas novidades do descaso da Konami. É isso que vai acontecer na próxima atualização, tá? Eu quero saber onde você tá ansioso, você ainda tá jogando o jogo ou não, tá? Beleza? E ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá rapaziada? Pra não perder mais nenhum vídeo aí do que temos pra trazer de novidades e informações pra vocês. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend